Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Em Alto Jesus, visita o sítio arqueológico Ribá da Arrifana. Classificado como Monumento Nacional, o Ribá da Arrifana é hoje um dos mais importantes casos de criologia ibérica europeia. O Ribá do Arrifana é um convento fortaleza consagrado à oração de vigilância da costa, onde existe uma metrópole, várias mesquitas e edificações. Aqui perto, podes visitar o campo de surf da Praia do Amado. O Ribá do Arrifana é um convento fortaleza consagrado à oração de vigilância da costa,